MT 270, ponto exato do local onde o acidente acabou sendo registrado. Nós estamos aqui nas imediações do residencial Colina Verde, do outro lado lá, o Jardim Mato Grosso. E aqui no local, alguns veículos estão parando ali, onde a vítima inclusive se encontra. A gente repara ali que são pessoas, cidadãos que estão passando aqui, estão ajudando ela. É da maneira como podem estar auxiliando. Tem um garotinho com o uniforme da escola ali que também está tendo ferimento, está sendo levado ali para o outro lado da avenida. O senhor está aqui desde a hora do acidente? Eu sou envolvido no acidente também. O senhor está envolvido? Ela bateu na traseira da minha moto. Aí chamaram o SAMU. E até agora nada. A medida com que o tempo passa, começa aqui uma chuva forte e agora todo mundo vai tentando aqui ajudar da maneira como pode. É complicado, né? Se for uma coisa mais grave até chegar ao socorrista é meio difícil. O senhor também estava passando aqui na hora do acidente? Ela é minha cunhada. Ah, cunhada? Como que é o nome dela? Cristiano. Olha, agora a viatura apontou lá e vai oferecendo aqui o transporte à vítima que acabou sofrendo o acidente. É nesse ponto aqui da MT-270. A nossa equipe de reportagem levou ao conhecimento da coordenação do SAMU as reclamações apontadas pelas pessoas no local do acidente. Israel Paniago negou categoricamente que houvesse uma demora em excesso para o atendimento desta ocorrência ao verificar o registro do atendimento deste acidente na MT-270 e aproveita a oportunidade para orientar as pessoas no momento de fazer a ligação pedindo o auxílio do SAMU. O sistema que nós temos foi implantado aqui no município de Rondonópolis, ele é um sistema a nível nacional, é um sistema que tem nos grandes centros. Então nós tivemos o capricho de escolher o melhor para Rondonópolis. É um sistema onde nos dá essa possibilidade de estar colocando o horário que foi chamado, o primeiro chamado, a orientação que foi feita pelo médico, tudo é gravado com a vítima ou com aquele que está solicitando. E com isso eu pude fazer o levantamento e mostrar que não foi exatamente esse tempo todo que foi colocado. Então, infelizmente, alguns outros veículos de comunicação estão colocando isso, até de repente tentando denegrir o serviço do SAMU que vem sendo feito há muito tempo aqui em Rondonópolis. Então eu gostaria de agradecer, Jandir, a Record por ter esse capricho de nos procurar para poder dar essas informações de que realmente o que é acontecido no atendimento do SAMU. Então para mostrar que nós continuamos com um trabalho muito sério e de qualidade. E até para orientar as pessoas na hora que liga no 192, Israel. Justamente. É uma preocupação que nós temos e é compreensível. Se eu estou vendo um ente querido meu ou alguém que está próximo a mim, que sofreu um acidente e está, de repente, com um ferimento grave, o tempo que eu estou com ele parece uma eternidade em relação ao tempo normal que nós temos. Mas a partir do momento que é informado ao SAMU, chega a ligação na central de regulação. Ele é recepcionado por um telefonista, onde ele vai perguntar, primeiro, a localização. Nós precisamos saber exatamente onde está acontecendo aquela ocorrência para a gente poder chegar com maior rapidez. E depois, faz uma triagem para saber que tipo de acidente que é e quantas vítimas tem. Até para saber quantos, qual o recurso que a gente vai estar encaminhando para aquele local. Pois é, eu jamais socorrer por meios próprios, como nós mostramos na MT 270, uma pessoa carregando uma mulher com um traumatismo em membro superior e colocando dentro de um carro, de qualquer forma, e levando para o hospital. Jandira, infelizmente, isso ainda acontece. Paciente vítima de trauma, não fazer nada até que possa chegar ao socorro. A orientação que for dada pelo médico regulador é o que tem que ser seguido. Muitas vezes, o médico regulador solicita que faça alguma intervenção, mas daí ele está orientando. Como eu disse, tudo é gravado, então ele vai estar fazendo da melhor maneira para poder salvar essa vítima. Mas nós pedimos para a população, entre em contato, tenha paciência em passar os dados, porque o recurso vai chegar. E se houver, nesse momento, uma demora, os médicos ou os telefonistas da central de regulação estão orientados a retornar para o solicitante e explicar a situação, se porventura estiver acontecendo outras ocorrências simultâneas, e aí com dificuldade de chegar no local para atender essa ocorrência que foi solicitada inicialmente.